O meu povo, minha gente linda do canal Região Neal de Dona Roça, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. O meu povo, vim rapidinho aqui só pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz, né, que agora depois de muitos e muitos tempos, né, que eu não posso dizer anos, porque foi mais de ano, né, principalmente quando eu comecei a mexer foi lá no TikTok e no YouTube também já tem um ano e pouquinho, né, que nós estamos aí. A internet agora foi mudada pra Conex Internet, essa é a melhor da região, viu? É, com certeza a melhor, gente, porque eu tô com ela, eu não tava fazendo live e agora a gente voltou, estamos aos pouquinhos voltando a fazer live. Como eu falei pra vocês, que com o tempo, né, Deus ia abençoar e a gente ia poder fazer tudo direitinho, com a internet melhor. E aí, aqui está, e ainda fui presenteada com esse lindo chapéu Conex Internet. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, ó, de buritias, né, com essa parceria Conex Internet pra nós. Que Deus abençoe aí, que vocês possam, né, alcançar várias famílias pra que elas possam ser abençoadas com essa internet, que é uma maravilha. Minhas lives vai ficar agora 100%, né, já fiz uma live aí pro YouTube e tô fazendo esse videozinho aqui, agradecendo a parceria, né, dessa rede de internet Conex, Conex, da cidade de Buritis, que atende toda essa região rural até a cidade de Arinos, tá bom, pessoal? Então, se vocês estão precisando da internet 100% top de elite, olha que ela aqui, ó, chegando na minha casa, pode chegar na sua casa também, na zona rural, zona urbana, tudo eles atendem, tá certo? É só pesquisar aí Conex Internet e entre em contato com eles, que eles vão direitinho até vocês e fazer tudo conformes pra deixar vocês felizes como eu estou, feliz da vida, ainda mais com esse presentaço aqui, ó. Rapaz, e que chapéu mais lindo, maravilhoso! Olha lá, meu amigo ali, o William, que trouxe, né, e me presenteou. Valeu, amigo! Toma aqui, pega minha mão aqui. Obrigado, gente. Parceria fechada que eu tô 100% feliz. Aí, ó, é o nosso amigo que tá atendendo toda essa região aqui e tá sempre aqui com nós. Qualquer coisa, pode entrar até em contato comigo que eu faço pra ele, falou aí, gente? Exatamente, pode entrar em contato com ela, tá bom? Porque ela vai me passar todas as informações e eu vou tá entrando em contato com vocês, tá bom? 100% gente, ele que tá no trabalho, aí o carro já tá acelerando aqui o motor, porque ele quer atender cada vez mais e mais famílias aqui da região do Borá, né, até Arinos, eles estão atendendo nessa região, tá bom? Beijo! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma